Nesse jogo, nosso objetivo é juntar frutas iguais para formar frutas maiores. E hoje, eu convidei para duelar comigo, nessa luta das frutas, Novote! Olá, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Mas antes de começar, pessoal, não esqueça de deixar o like. E agora, nós vamos começar. Vamos lá, Novote! Pode começar! Eita! Quem será que vai ganhar? Olha, aqui eu tenho uma uva. E, Tia Graça, a fruta que vem para mim é a mesma que vem para ti. Eita! Duas iguais! Olha aí, já formei. Olha aqui um morango. Eita, Tia Graça! Tem que ter muita... Pensar direitinho para ter estratégia. Ih, olha aqui, duas iguais. Ah, já formei! Já formei! Tia Graça, tá rápida! Olha aqui, ó! Outra! Outra! Eita! Aqui! Nossa! Melão! Formei um melão, Tia Graça! Eu já formei também. Aqui, ó, ó! Deixa eu ver... Mais um! E aqui, ó! Olha! Olha! Tia Graça, tá rápido! Cuidado, que se chegar lá no topo, tu perde! É, tem que pensar bem aqui nessas... Olha, essa aqui, acho que é uma cereja. Eita, eu queria botar bem aqui essa igual, mas agora esse morango tá empatando aqui! Ó, Tia Graça, por mais que venham as mesmas frutas, sempre fica diferente, né? É! Ô... Cadê a unvó? Ai, a unvó foi pra cá, não era. Ver se eu consigo empurrar? Não. Ó, Tia Graça! O que eu formei? Olha, já! É porque tu botou aquelas frutas ali no meio dos melões, aí tu não conseguiu juntar eles. É, mas eu vou já tirar ela daqui, peraí. Mas assim... Deixa eu ver... Nossa! Oi, eu preciso dessa aqui agora! Eita, eu comecei a me atrapalhar! Ó, eu botei um morango ali, mas ele não tocou no de baixo, tá vendo? Eu queria jogar... Nossa! Eu não consegui juntar as uvas! Eita, olha essa aqui! Olha, mais essa uva! Eita, outra uva! Tia Graça! Agora, oi! Eu joguei com o velho at esse jogo e ele me ganhou! Eu acho que tu tá melhor do que eu! Olha! Três melões! Agora eu vou juntar! Para aí! Vamos lá, tô jogando aqui aleatoriamente! Ah, deixa eu ver, será que eu consigo juntar com aquela máscara? Deu uma organizada aqui, ó! Olha! Nossa! Tia Graça! Olha a tua pontuação! Tá maior que a minha! Ai, tô te ganhando! Aqui, ó! Não! Olha aqui, outro melão! Peraí, que eu também vou formar! Eu tenho que juntar esse... Oh, não deu certo aqui, gente! Peraí! Aqui, ó! E Tia Graça! Oi! Aproveitando que a gente tá jogando, assim, um jogo de frutas, qual é a tua fruta favorita? Ah, Novot! Eu gosto tanto de fruta, tem várias! Mas eu gosto muito de manga! Então manga é a tua favorita? Muito! Gosto muito de manga! A minha é tangerina! E pessoal, comenta aí qual é a sua fruta favorita, né Tia Graça? É! E pessoal, a gente precisa comer fruta! Todo mundo tem que comer bastante fruta, né? Novot! É verdade! E Novot, tu gosta de tangerina, mas tu tem que comer muito melão, né não? É, mas eu prefiro tangerina, acredita? É? Aham! Novot, eu acho que eu tô fazendo bobagem aqui! Tia Graça, cuidado que eu tô... Já formei até um abacaxi! Tu já tem um abacaxi! Já! Apareceu de mim! Eita! Agora! Uma maçã... Paraí, 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 paraí! Deixa eu ir com calma! Eu tô muito aqui conversando... Ai, eu vou ver aqui, ó! Vou formar essa aqui... Ai, meu velho também! E me passou no ponto! Olha! Passou! E vou já formar outra aqui, ó! Opa! Aqui, ó! Agora, essa frutinha aqui, acho que é uma cereja essa, né? É, é uma cereja! Nossa! Olha o morango aqui, ó! Aí tem outra cereja, eu vou deixar ela aqui no cantinho, para poder... Quando só... É... É abrir aqui espaço, ela desce! E eu vou juntar essa uva aqui, ó! Ó! Eita, Graça! Oi! A última fruta é a melancia, mas eu nunca consegui formar uma melancia! É? Aqui, ó! Outra cereja! Não sei! Ó, o morango! Eita! Eu quero formar outro abacaxi! Eita, aqui tem essa fruta! Aqui, ó! Viu de novo! Tem que pensar bem! Aqui? Nossa! Formei outra maçã! Foi! Aqui, ó! Duas laranjas! Maçã! Agora precisa abrir bem que espaço para ela encontrar com essa aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ó, Tia Graça! Eita! Dois melões! Aqui, ó! Vou botar essa cereja! Olha! Agora! Eu acho que vou ter dois abacaxis! Será? Aham! Eu vou botar aqui, ó! Olha aqui! A cereja com a cereja! Aí outra... Só tá vindo cereja pra mim agora! É! Também vai vir pra mim! Eu acho que tá na minha frente! Ó! Tipo, passa aí nos pontos, Tia Graça! Eita! Não vou! Mas eu vou já... Ó! Ó! Ó o que eu formei! O que foi? Outro pêssego! Acho que é pêssego, né? Isso aqui! Olha aí, ó! Ah! Aí formei! Também! Nossa! Esse morango... Aí vem que tem mais essa cereja! Eita! Só tá vindo cereja! Aqui, ó! O meu também vai vir, ó! Tá vindo só morango agora! Aí o moranguinho bem aqui! Ah! Ah! Deu morango aqui, ó! Outro morango aqui! Eita! A Graça! Isso é uma laranja! Esse laranjinha ou uma tangerina? Eu não sei! Parece mais uma laranja, né? Não! Aqui, ó! Essa aqui, ó! Que tá vindo, ó! Deixa eu botar aqui... E tu tá na frente, né? Ó bem aqui! Essa aqui é o quê, Alvonte? Essa é o que parece um passarinho! É... Eu acho que essa é um... Uma laranja! É outra tangerina! É? Ou é um caqui? Ah! Eu não sei por que eu pensei em Romã, por causa dessa coroinha aqui! É! Pode ser! A Graça também não sei! Olha aqui, ó! Uva com uva! Aí outra uva! Vai lá! Uva com uva! Ah! Três maçãs! Teriam duas! Tu tem quantos abacaxis? Nós temos empate! Tu tem uma maçã mais do que eu! Deixa eu ver aqui! Ih, Tia Graça! Olha! Dois pêssegos! Se eu juntar, eu vou ter dois abacaxis! Aí se juntar com o abacaxi, forma aquele próximo ali, que é o melão! Eita! Eu tenho que cuidar! Aqui! Eu botei no meio! Olha! Dois abacaxis! Como assim? Me cascou! Deixa eu... Mais um melão! Agora... Eu tenho que tirar essa aqui do meio, ó! Essa fruta aqui... Eu não sei que fruta é, sabe? Mas aqui... Qual? Essa aqui, ó! Que eu tô botando agora... Ah, eu não sei também! Deixa eu ver... Eita, lá vem a cereja! Vou botar a cereja aqui no cantinho, ó! Não, volte, ó! Que é pequenininha! Ó, morango também! Nossa! Eu ia jogar ali, mas não deu! Vou juntar aqui... Ó, a cereja de novo aqui, ó! Aqui tá uva! Outro melão! Eita! Ela tem... Ah, eu tenho... Tu tem dois pêssegos, né? Olha aí, ó! É! Ó! Ah! Não! Mais um pêssego! Tia Graça! Chegou em mil! Ah, tu não tá com... Tô à frente! Eu tô vendo aqui, mas eu vou também formar outro abacaxi! Uma questão de tempo! Cadê? Bota essa uva bem aqui! Olha aqui, ó! Olha a maçã! Tia Graça tá boa demais! Olha a cereja aqui, ó! Aqui! Ó, vou juntar agora! Ó a cereja de novo! Mas pro outro lado! Olha! Vou ter... Ah, faltou esse morango aqui! Poxa! Olha! Olha, Novote! Essa fruta aqui de novo! Ó! Eita! Eu vou formar outro abacaxi agora, Tia! Peraí! Já, já! É? É! Se eu vou aqui pra cá... Ó, mas tá vendo só a cereja! É verdade! Aqui! Nossa, morango! Eita! Agora eu me atrapalhei! Ó bem que eu tô aqui atrapalhado! Opa! Aqui! Cereja! Melão! Formei mais um melão! Eita! Vou formar mais um abacaxi, Tia Graça! Olha! Aê! Olha! Eu já tenho dois! Ih, tu já passou de mim! Paraí! Eu tenho dois também! Ó! Pensou que eu tava ruim, Tia Graça! Olha aí! Eu formei... Tô na frente! É mesmo, Novote! Eu preciso... Apressar aqui! Eita! O meu tá enchendo! Ah! Ah! E aqui, ó! 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 Aqui, agora! Agora deixa eu ver bem aqui! Que eu boto aqui! Olha! Dois melões! Eita! Eu vou formar um terceiro abacaxi, Tia Graça! Tia Graça! Já! Tia! E paraí! Então, eu tenho aqui... Ó! Que tanto morango! Que também cereja! Aqui, ó! Eita! Opa! Formei uma maçã! Cereja de novo! A uva aqui, ó! Outra cereja! Olha que laranja! Tia Graça! Eu tenho duas maçãs aqui, mas estão tudo aqui, ó! Olha! Aqui! Eu não quero morango agora! Aqui, ó! Nossa! Olha que graça! Também! É junto, ao mesmo tempo! É! Só que tu tá com mais fã do que eu! É! Aqui, ó! Vamos lá! Eu tenho que formar essa melancia hoje! A melancia é difícil, né? Ó, bem que o morango, ó! Tenho que botar aqui, ó! Um morango e... Ai, a cereja tá vindo demais! Vai pra lá! É, eu me ouvindo com a cereja! Ó, Tia Graça! O que foi? Olha aqui, eu acho que eu vou formar... Ah, aí eu perco o meu! Eu vou formar, acho que outro abacaxi! Então não pode estar na minha frente! Eita! Tô com cento e poucos! Tem vindo muita cereja! Aham! E, olha aqui, ó! Ah! Uva! Eu fiz aqui, ó! Sabe o quê? O quê? Um pêssego! Olha, Tia Graça! Olha! Fiz o melão! Nossa, Tia Graça, tá bem! Ah, não! Eu quero fazer aqui, ó! É tanta fruta pequena! Eu quero a fruta grande! Que... Aqui, ó! Nossa, outro pêssego! Fez outro pêssego! Ah, eu tenho um pêssego! Tu não tá na minha frente, Tia Graça! Tô te ganhando ainda! É, ainda tá ganhando! Deixa eu botar aqui outra! Gente, mas o meu... Só tá vindo... Aqui, ó! Olha! Olha! O morango! Cereja de novo! Tanta cereja que eu nunca vi! O meu também, e agora? Nossa, eu acho que eu vou perder! Não, vou não! Não vai não! Tu tá ganhando! Aqui! Só um pouquinho! Aqui, ó! Ih, eu quero aqui, ó! Eita! Nossa, Tia Graça! Ó! Uh! Eita, olha o meu aqui! Olha! Dois abacacinhos! Empate, ó! Empate, gente! É coincidência! Olha! Vamos lá! Esse moranguinho bem aqui! Eita! Esse aqui! O meu tá cheio! Eita, tá ganhando! Não, eu vou perder! Porque vai, ó! Se chegar aqui, eu perco, entendeu? Aí tu continua até tu perder, Tia Graça! Ah, mas aí... Eu acho que... Olha aqui o outro morango! Aê! Morango aqui! Gente, eu nunca vi tanta cereja! Vou botar bem aqui essa laranja! Eita! Nossa, e agora o que eu faço? E o meu tá enchendo também! Agora eu me atrapalhei! Tia Graça! Olha! Nossa! Olha! Ah, não! Perdeu! E tá empate comigo, olha! Eu tô empate! Então eu vou ganhar! Cadê? Tia Graça! Ganhou! Porque, ó! Chegou lá em cima! Nossa! E Tia Graça! Foi bem acirrado! Tipo, tinha hora que eu tava na frente! Outra hora que tu tava na frente! Não dava pra saber quem ia ganhar, né? E, Novote, teve uma vez que nós... Quando tu perdeste ali, a gente tava empate! É! É verdade! Pois é! Mas eu terminei o ganhando, tô de coroa aqui! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o like! Clique aí no canal! Se inscreva! Se você ainda não é inscrito! E até o próximo vídeo! Tchau, Novote! Tchau! Tchau! Tchau!